Aplausos 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 Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cade você, que solidão Esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum que vai crescer sem você chegar Longe de ti, tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amarei um deserto e seus temores Vida que vai nascer a desastores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você desagüe em mim E o oceano Esqueço o que amar É quase o mar Nosso Não sei Viver Se for Pugou ser Você desagüe em mim Obrigada.